O que é que tu achaste da tua experiência Diana? A encaixar isto. O que é que te pareceu? Gostou muito mais encaixar-te e há um bloco para mais pequenos. Blocos muito mais pequenos. Sim, senhor. Quem é que já sofreu com este problema aqui na produção? Quem é que não sofreu? Isto aqui é um exemplo. Aqui está a diferença. Isto aqui é um senhor buraco. É um buraco bem grande. É extremamente fácil para qualquer um. A vera chegou aqui e encaixou logo. Deste lado, isto aqui é um quebra-cabeças. Sempre que eu tinha que pegar numa tira destas porque havia no chão e queria meter lá no sítio qualquer coisa, ficava logo a ferver. Já sabia que me ia gostar muito desta porcaria no sítio. Portanto, mesmo... Ok. Sabe quanto também é que demorou fazer esta melhoria? Tenho uma pequena ideia. Demorou mais tempo a encontrar na ferramenta certa. Eu fui buscar estas ferramentas aqui de... Fazer furos na badeira, pus na máquina e não sei o quê. E quando vi que não resultava, peguei numa tesoura e fiz buraco. E resolvi o problema. Sim, senhor. E aí